Mergulhos que molham a alma Azul pedaço do céu Abraço os ternos de calma Gotas de mar em meu bem Areias tão reluzentes Coqueiros tão desplicentes demais A paisagem tão fugidia Mordendo o dia sem querer se apaixonar É o jogo que perdeu a espada Fazendo escada nesse mundo Pra você brilhar Anáguas, sedas, fidalgas Espumas de branco velho Corais e pérolas raras Sorriso, pedra de sal Putas bem na minha frente Em busca de um oriente de paz A paisagem tão fugidia Mordendo o dia sem querer se apaixonar Eu choco que perdeu a espada Fazendo escada nesse mundo Pra você brilhar A paisagem tão fugidia Mordendo o dia sem querer se apaixonar É o choco que perdeu a espada Fazendo escada nesse mundo Pra você brilhar Ah, 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 ah A paisagem tão fugidia Vá, ah, 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 ah Na ilha é todo mundo rei